O que é a Bíblia? Todo mundo deve comer, no bom sentido, a palavra bíblica. Uma vez um padre me falou isso, me impressionei, mas ele dizia isso, porque a gente se alimenta da palavra de Deus. E no mês da Bíblia se dá uma atenção muito importante a este livro, que é a grande comunicação de Deus para com o seu povo. Por isso que a igreja dá uma atenção maior, diríamos assim, neste mês, mês de setembro, para o livro da Bíblia, que é o livro mais conhecido no mundo. E nós convidamos a irmã Zuleika Silvano, que é uma irmã paulina, que sempre vem a Belém ministrar cursos na Livraria Paulinas, aqui na nossa cidade, para conversar conosco sobre o mês da Bíblia, sobre Mateus, sobre tantas coisas, ela que já esteve aqui no nosso programa. Mais uma vez, boa noite, irmã, seja bem-vinda ao Janela Aberta. Muito obrigada, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Falar de Bíblia, iniciei o programa falando de comer a palavra de Deus, mas tem esse sentido mesmo de se alimentar, não é verdade, irmã? Tem, tem também nos textos, vários profetas dizem, pegue esse livro, também Apocalipse e coma, como uma alimentação, também aquilo que sustenta na caminhada. Eu acredito que é uma boa imagem, esse de comer, se alimentar dessa palavra. Também muito ligada à Eucaristia, né? Diz que nós tivemos essa recuperação no campo também, depois do Conselho Vaticano II, da mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Então, aí está nesse alimentar dessa mesa da palavra também. Irmã, há quantos anos a senhora está nessa atividade de animação bíblica, assim, do mês da Bíblia, de animação bíblica, ministrando cursos? Bem, eu já trabalho com o campo bíblico mais de 10 anos, no Serviço de Animação Bíblica de Paulinas, em Belo Horizonte. Então, nós trabalhamos ali com cursos, tem o projeto chamado Bíblia em Comunidade, que trabalhamos já há muitos anos, das 10 anos já com esse projeto. Aqui em Belo Horizonte tem a Irmã Lourdes, que continua essa atividade em Belém do Pará. E também damos caminhamento ao mês da Bíblia, os subsídios do mês da Bíblia e outros cursos. Agora nós vamos estar com uma tradução de Bíblia das Paulinas, que esperamos que o próximo ano saia. Ah, uma tradução das Paulinas? Uma tradução das Paulinas, é. Então nós estamos fazendo toda essa caminhada e trabalhando com Bíblia, com formação de leigos, já há muitos anos. Praticamente o SAB nasceu na década de 80, final da década de 80, com essa atividade. Primeiro do mês da Bíblia e depois de criar projetos dentro da área bíblica. Agora a gente fala assim, o mês de setembro, o mês da Bíblia. Como é que iniciou esse projeto de, no meio de setembro, se intensificar mais o estudo da Sagrada Escritura? Bem, o mês da Bíblia, ele nasceu praticamente em 1971. Nasceu em Belo Horizonte para a festa da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então era um projeto muito local de festejar, né? Seria um momento de festejar a festa da Arquidiocese, o aniversário da Arquidiocese. Bem, isso foi um momento muito interessante, porque nós estávamos já no final, já tinha terminado o Conselho Vaticano II, nós estamos comemorando 50 anos, e tinha passado 5 anos, e tinha todo esse fervor do estudo da Bíblia, de aprofundar sobre o campo bíblico. Depois dessa parte em Belo Horizonte de festejar, a CNBB assumiu como uma atividade nacional. Então nós começamos a trabalhar o mês da Bíblia durante o ano todo, durante o mês de setembro, mas junto com a CNBB. Então durante o ano a gente ia elaborando subsídios entre o SAB e a CNBB. E foi continuando assim até hoje. Agora, o mês da Bíblia, ele passou por várias fases, como passou também por várias fases do campo bíblico. Inicialmente nós tínhamos uma preocupação, após o Conselho Vaticano II até, de ter um movimento bíblico. Então nós tínhamos toda aquela, acho que nós pegamos várias fases assim, como carros alegóricos, sobre personagens bíblicos, conhecer quem era Abraão, quem era Moisés, quem era Adão e Eva, os profetas, os evangelhos, Apocalipse. Mas havia uma preocupação mesmo de conhecer as histórias. Na década de 80, praticamente 80, no final de 80, havia também uma outra preocupação, que era da pastoral bíblica. Então o mês da Bíblia foi se adaptando. No início, a gente até vai ver pelos títulos, era o que é a Bíblia, a Bíblia em nossa casa. Porque havia todo um incentivo com relação à difusão da Bíblia, que a pessoa pudesse ler a Bíblia. Na década de 80, nasce essa preocupação de uma pastoral bíblica. E aí foi quando a CNBB associou, junto com as entidades bíblicas, a parte da Bíblia, o mês da Bíblia e a campanha da fraternidade. Então houve toda uma discussão de como trabalhar, por exemplo, um tema, na época era tema do menor, e praticamente um livro bíblico com essa problemática. Depois nós trabalhamos várias, a questão do profeta jovem, a campanha da fraternidade sobre a juventude. Então ele estava ligado e também tinha preocupação de centros de formação no campo bíblico. Nós tivemos vários na época, por exemplo, o projeto Mobom, que trabalhava com a Bíblia, o Cebi, que nasceu para trabalhar com a Bíblia, mas com a formação de leigos para pastoral bíblica. Depois do concílio, agora, o sínodo da palavra, que foi uns anos atrás, em 2009, 2010, o Papa Bento falava que não devia ter uma preocupação de uma pastoral bíblica específica para a Bíblia, mas que a Bíblia perpassasse todas as pastorais. Então agora houve uma certa mudança até na visão do mês da Bíblia, em perceber como é que o mês da Bíblia pode ajudar no aprofundamento da Bíblia, mas assim, como é que a pastoral da criança trabalha a Bíblia, como é que a liturgia trabalha com a Bíblia, como é que a pastoral social trabalha com a Bíblia. E havia uma frase muito bonita de que a Bíblia era essa seiva, como uma árvore, que vai alimentando todas as pastorais, que vai dando essa vida, essa vitalidade. É, tu digo, por não. Então nós tivemos essa, ultimamente há essa preocupação de uma animação, uma animação bíblica de toda a pastoral, de toda a ação evangelizadora. Então ela também foi passando, o mês da Bíblia foi passando por fases. Mas é bonita essa palavra animação, eu acho que ela traz um sabor muito curioso, porque, por incrível que pareça, para muitas pessoas, às vezes a Bíblia parece um mistério, às vezes a gente ainda ouve isso, um livro de medos e de mistérios mesmo, alguma coisa assim que eu tenho dificuldade para ler. É verdade que não dá para ler o pé da letra, preciso de uma certa forma alguma explicação para se entender. Mas quando se fala animação, traz aquela ideia de que a Bíblia vai alimentar a minha vida, vai me trazer a alegria, o encontro com a palavra de Deus, a alegria, a palavra de Deus me traz alegria. Eu acho que também esse serviço de animação tinha esse intuito de aproximar a palavra de Deus, não como algo misterioso, mas algo que eu possa encontrar alimento para a minha caminhada, que eu não preciso temer aquela palavra, eu posso compreender a mensagem de Deus. A mensagem, a carta, uma vez uma irmã também que eu entrevistei me disse, Théo, a Bíblia é uma grande carta de amor que Deus escreveu para a humanidade. E é preciso que eu compreenda isso. Isso, o serviço de animação bíblica teve sempre essa preocupação de formar as pessoas naquilo que é para nós como cristãos algo fundamental, que é o estudo da palavra, o aprofundamento da palavra, mas não só assim, não ter medo dessa palavra, mas que ela realmente possa fortalecer na caminhada. Acredito que nessa época do concílio, que nós estamos agora festejando 50 anos, no concílio Vaticano II, mas havia também uma preocupação de formar os leigos, no aprofundamento dessa palavra, e nasce aqui no Brasil algo muito interessante, ligado também com a Bíblia, que era chamada a leitura popular da Bíblia. A leitura popular da Bíblia, lembro, lembro. Como é que a leitura da Bíblia pode ser interpretada através dos vários grupos? Do grupo afro, do grupo indígena, da criança, do pobre. Como é que ele, lendo essa palavra, possa encontrar ali um eco da sua experiência também? Uma identificação. Uma identificação. Eu sempre falo que a Bíblia é como duas mães, que quando se encontram, começam a contar o nascimento do filho. Uma vai logo falar, mas isso também aconteceu comigo, eu também senti assim, também aconteceu isso, tal, tal. E aí vão trocar experiências. A Bíblia é isso, é o diálogo, é a troca de experiência, trata de comunhão e também troca de experiências com Deus. Porque ela nasce de uma caminhada, de uma experiência com Deus, e também deve fortalecer a nossa experiência com Deus. Então é algo muito bonito, eu acredito. Algo que deve nos enriquecer muito e nos dar uma alegria imensa. E hoje o acesso à Sagrada Escritura está melhor, né, irmã? No sentido, esse serviço de animação bíblica fez com que muitos leigos se aproximassem, tomassem gosto pelo estudo da Sagrada Escritura, pelo menos lá no Centro de Cultura e Formação Cristã, aqui da Arquidiocese. De vez em quando há cursos bíblicos e a frequência de leigos, a gente observa, tem aumentado bastante. Não sei, acredito que em Belo Horizonte deve ser a mesma coisa. Você abre um curso, você vê, não somente religiosos, padres, freios, mas você vê muitos leigos interessados, estudiosos, que compram livros e que se aprofundam o conhecimento bíblico. Então, eu acho que esse foi um grande ganho para a igreja no Brasil, esse aprofundamento da Sagrada Escritura, querer conhecer melhor a Sagrada Escritura para poder entender. Houve sim, a gente encontra várias pessoas, eu acredito que isso é uma coisa boa, porque também despertou que o leigo é protagonista da sua própria formação. Ele não vai ficar esperando, às vezes, alguém fazer alguma coisa por ele, mas ele mesmo, como batizado, ele vai atrás da sua formação. Como ele vai atrás da sua formação profissional, como ele vai atrás da sua saúde, de outros campos, também desenvolver esse campo espiritual. Então, eu acredito que está sendo uma coisa muito bonita de a gente trabalhar junto como igreja, como povo de Deus, que não é só padre, não é só religiosa, mas todos nós, trabalhando nessa construção do reino. É que cada um vai ter a sua função, cada um vai ter o seu trabalho, cada um vai ter o seu ponto específico, mas o que nos une realmente é a palavra. E depois, há uma coisa interessante também que aconteceu no Brasil, que foi o chamado círculos bíblicos. Certo, isso é verdade. Círculos bíblicos, além de ter essas pessoas que vão procurar a palavra, aprofundar, estudar, havia também, com círculos bíblicos, essa ida às casas, as comunidades. Então, tinha o círculo bíblico durante a noite, quem poderia se reunir à tarde, à tarde, final de semana. Então, existiam grupos, os mais diversos, e existem grupos de círculos bíblicos, de dona de casa, de profissionais, no prédio de um, né, se ajunta, um apartamento com outro para estudar a Bíblia. Então, isso enriqueceu, porque também saiu da igreja, né, da igreja, ou no salão, ou na paróquia, etc., e foi para as casas. Eu acredito que isso está se recuperando muito com o Papa Francisco, justamente nessa última exortação, que falava desse sair, né, esse sair do leigo, esse sair também das nossas casas, sair das nossas comunidades, sair também da nossa igreja como lugar, e ir ao encontro das outras pessoas, né, o encontro do jovem, o encontro da criança, o encontro das pessoas que, às vezes, não mais participam dessa igreja, mas como o estudo da Bíblia, às vezes, se interessa por isso. Então, eu acredito que isso também é um apelo, né, que o Papa faz a cada um de nós, a cada uma de nós, e que é interessante nesse momento também, ligado com a Bíblia. Outra coisa que a Bíblia tem, que é muito interessante, é essa capacidade de dialogar com as outras igrejas cristãs. Porque nós, como Bíblia, temos, sobretudo, a questão da linha evangélica, os protestantes, luteranos, né, batistas, presbiterianos, a gente pode trabalhar junto com a Bíblia, né, discutir, ter também aprofundamento deles, que nos ajuda muito. Então, a Bíblia dá essa possibilidade de um diálogo, né, ecumênico, também, que isso enriquece muito, e mostra também várias visões, várias abordagens, já que a Bíblia, como livro, tem já em si essa finalidade, né, de várias interpretações, mas interpretações que realmente sustentam, né, na caminhada, como leigo, como leiga, como pastor, como padre, como religioso, como criança, como jovem. Então, eu acho que é essa a riqueza. É um livro de integração, na verdade. É, realmente. E a senhora falou uma coisa que é interessante, que nós temos muitas peregrinações pelo sírio, no Natal, e, geralmente, nos livrinhos, você tem um trecho bíblico, sobre o qual as pessoas vão se debruçar, comentar. Isso virou uma rotina, eu acho que isso veio como uma cultura dos círculos bíblicos. Hoje, qualquer lugar que se vai, qualquer reunião, se lê uma passagem da Bíblia, se discute, se fala. Então, entrou na mentalidade mesmo das reuniões das igrejas, essa lógica também, de sempre se alimentar com a palavra. É, e eu acho que isso também foi o apelo de Bento, né, com o documento, a verbo domine, a exortação, depois o sínodo da palavra, que ele falava dessa animação, a animação bíblica de toda a ação evangelizadora. Então, não uma pastoral, às vezes, porque aquela pastoral se dedica só à Bíblia, mas não todas as pastorais teriam que ter como livro, como fonte, como inspiração também, e não só como força na caminhada. Tudo quem trabalha em pastoral social, às vezes a gente trabalha, 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 e fala que parece que a coisa não anda, não muda, não transforma, porque as coisas são bom lento, realmente. Mas se a gente tem a palavra, ela vai sustentar na caminhada da gente. Porque senão, realmente, fica difícil a gente lutar. A palavra que sustenta. É verdade. A palavra que sustenta toda a caminhada. A palavra que sustenta. Estou conversando aqui com a irmã Zuleika Silvano sobre o mês da Bíblia. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. Não sai daí. TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando sobre o mês da Bíblia. Estou entrevistando a irmã Zuleika Silvano, a irmã Paulina, que já esteve aqui conosco. Ela é especialista em Bíblia. Está nos dando um pouco da sua experiência acerca da Sagrada Escritura. e ela trabalha no serviço de animação bíblica e vai nos falar um pouco sobre este encarte aqui. Eu queria poder colocar aqui para mostrar para você, aqui. Rodovan, vou colocar aqui para que o Rodovan mostre aqui para nós, para que você possa visualizar. Irmã, este aqui é um subsídio importante. É um fundamento no mês da Bíblia. É formado por círculos bíblicos. Tem quatro grandes círculos, uma celebração, que trata, então, sobre o tema deste ano, que é justamente o tema sobre o Evangelho de Mateus. É discípulos missionários a partir do Evangelho de Mateus. Por que o Evangelho de Mateus neste ano? Para que o telespectador possa entender. Nós temos, assim, uma grande caminhada, como eu já dizia, do mês da Bíblia. E, uns anos atrás, nós discutimos quais seriam os quatro temas desses anos, que iam praticamente de 2012 até 2014. Então, primeiro, por que Mateus? Porque está ligado à liturgia, o ano da liturgia, o ano A. Então, nós tivemos o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o ano passado. Agora, o Evangelho de Mateus. E, no próximo ano, nós vamos aprofundar sobre João. Agora, por que discípulos missionários a partir do Evangelho de Mateus? Já que os Evangelhos nós já estudamos quando estávamos no projeto Rumo ao Novo Milênio do ano 2000. Foi estudar todos os Evangelhos. Depois teve o projeto Queremos Ver Jesus. De novo, estudamos o Evangelho. Mas, havia uma preocupação de estar em sintonia com a chamada com a chamada Conferência Conferência Episcopal Latino-Americana e de Caribe que foi que aconteceu em Aparecida que tinha preocupação de nos falar que agora havia essa necessidade da igreja de despertar esse ser discípulo e missionário. Então, é um tema de Mateus mas junto com essa com essa ótica do discípulo missionário. Então, foi essa a preocupação também porque nós estamos no auge do chamado projeto de evangelização Brasil na missão continental e ele tinha essa preocupação também de aprofundar sobre esse tema do discípulo missionário. Então, foi escolhido esse tema. O próximo ano será discípulos missionários a partir do evangelho de João e temos esse lema id fazei discípulos e ensinai que é justamente a última palavra que nós encontramos do texto de Mateus do evangelho de Mateus. Aqui tem uma pergunta que a gente poderia fazer para a senhora em que consiste ser discípulos nessa lógica de Mateus? O discípulo em Mateus é interessante porque o tempo todo Jesus mostra que o discípulo é aquele que aprende que aprende com o próprio Jesus que é o mestre então nós temos logo no início uma espécie de uma exaltação sobre a figura de João Batista que João Batista mostra alguém muito autêntico e fiel o discípulo é aquele que vive a justiça já que esse é um tema fundamental para o evangelho de Mateus o discípulo é aquele também um bem-aventurado ligado a bem-aventurança em Mateus 5 mas o discípulo é aquele também que entende as palavras do reino nós vamos encontrar isso nas parábolas do capítulo 13 o discípulo é aquele que também que vive em comunidade e sabe viver o perdão o tema acho que muito forte dentro de Mateus é isso eu não quero sacrifício mas quero misericórdia e como viver essa prática do perdão na vida comunitária nessa comunidade nessa vivência fraterna e não só com a vivência com o outro o saber perdoar depois o discípulo é aquele também que se prepara para esse final dos tempos que é essa parosia como nós falamos mas já vivendo aqui nessa terra ou seja vivendo aqui na história o que é o reino de Deus que é um reino realmente aberto um reino como eu já dizia da justiça um reino da paz um reino que vai ao encontro das pessoas então eu acho que o texto que nos apresenta o texto de Mateus é que o discípulo é aquele que vive de forma radical a sua adesão com Jesus Cristo aquele que fez uma experiência profunda com Jesus aprendeu desse Jesus e agora não fica aí somente no seu umbigo como dizia o Papa também na sua exortação mas que sai que vai ao encontro então o discípulo também é um missionário quer dizer que quando no círculo bíblico quando você está fazendo esta leitura quando está se confrontando com esta leitura cada um de nós deve fazer esta reflexão é isso que é o grande confronto o que é que esta palavra hoje diz para mim como é que hoje eu seria um discípulo hoje no nosso século nesta sociedade um pouco diferente de algum tempo atrás com as mídias com tantas coisas novas é esta sempre a grande pergunta como hoje eu posso atualizar esta mensagem irmã para quem está nos escutando em casa e Mateus tem uma coisa que está muito ligada ao nosso dia a dia o que é o primeiro é que o evangelho já foi escrito num momento onde toda a sociedade ou seja a comunidade de Mateus vivia uma crise muito grande nós temos que situar o evangelho de Mateus no ano 80 90 nós tínhamos no ano 70 a guerra judaica antes e a destruição de Jerusalém e a destruição também do templo de Jerusalém há uma separação em 80 e 90 de que é realmente uma religião judaica e o que seria o cristão então nós estamos vivendo esse período de crise da expulsão também do cristão do judaísmo da sinagoga por causa do período a centralidade na palavra a centralidade na Torá já que vinha esse grupo do judaísmo ligado ao grupo dos fariseus que tem essa centralidade na Torá então a primeira crise era essa uma crise que nós podemos fazer histórica depois o que acontece também é o período que o pessoal os grandes lideranças estão morrendo e não morrendo assim como dizia meu sobrinho de morte morrida estão sendo mortos mesmo matados então nós temos Pedro temos Paulo que já morreu temos os líderes das comunidades que também já não existem mais porque foram mortos e aí vem a grande o grande a grande pergunta para aquele que está seguindo Jesus Cristo mas olha será que vale a pena eu estar entregando a minha vida nesse tipo nessa realidade então o primeiro problema é essa crise de identidade e uma crise também de fé outro aspecto seria como ser cristão nesse tempo histórico nessa realidade que para eles era essa mas para nós nós temos outros grandes desafios desafio da globalização temos os desafios ainda da pobreza que continua forte questão da injustiça questão da corrupção agora nós estamos no período já período eleitoral então o que que nós podemos fazer como seguir cristão ser um cristão nessa realidade como ser cristão no seu trabalho como ser cristão onde você estuda e numa realidade que não é uma realidade simples o outro elemento que para Mateus também será muito forte nisso é que começou a ter uma certa um desânimo no zelo no zelo missionário então eles começaram já não querer mais se confrontar não sair porque era perigoso tinha perseguição tinha isso tinha aquilo então não vamos sair da nossa casa vamos fazer assim uma espécie de clubinho ficamos aqui refletimos mas foi apagando esse zelo para sair esse zelo missionário mesmo então eu acredito que nesse momento a leitura do texto de Mateus nos dá justamente uma realidade muito que bate bastante com a nossa realidade e eu acredito que ao estudar o texto de Mateus a grande pergunta que nós temos que fazer é como é e qual é a minha experiência de Jesus Cristo que Jesus Cristo também que eu faço experiência que não é só um Jesus Cristo glorioso cheio de pompas e circunstâncias mas é um Jesus encarnado é um Jesus crucificado é um Jesus que tem uma opção em Mateus radical pela justiça e o que significa você falar que aderiu a esse Jesus Cristo outro elemento que vem muito forte também em Mateus que nos chama muito a atenção é como está nosso processo também de conversão a esse Cristo como é que está o seu processo espiritual nessa caminhada com esse Cristo como está o seu processo de seguimento aí outro elemento que eu acredito seria questionar um pouco nossa vivência comunitária na nossa comunidade nós dizemos essa questão do perdão isso é fácil para nós não há uma competição aí entre as pastorais até ou a vivência de igreja o que isso nos questiona quando Mateus fala que ele quer misericórdia e não quer sacrifício quando Jesus fala sobre isso ou quando Jesus fala das bem-aventuranças o que que isso nos toca ou da vivência fraterna ou até mesmo de falar olha se você quiser ser o maior que seja o menor que sirva o outro e até mesmo de aprofundar a morte de Jesus e Mateus que tem esse caráter realmente de ser uma voz profética então acredito que praticamente Mateus nesse momento é um momento até profético a gente questionar essas posturas dentro da nossa vivência cristã também essa alegria de anunciar que termina o evangelho de Mateus com isso e de não ficar aí parado vai sai batiza vai atrás das pessoas vai anunciar esse evangelho vai fazer ações para que as pessoas possam perceber que esse reino acontece agora você falou uma coisa interessante que seria interessante que eu retomasse um pouquinho que é a questão da comunidade porque ali naquela época eram as comunidades que deveriam se sustentar as comunidades cristãs e para nós também é importante a fé que cresce numa comunidade e também acho que João ressalta isso depois aquela fé ali na comunidade a gente vê Tomé que passa um problema que não estava na comunidade como é que é como é difícil viver uma fé sozinho no mundo de hoje nesse individualismo que a gente tem no mundo do whatsapp que eu quero ficar preso no meu celular como é sugestiva a leitura de Mateus dizendo que sem comunidade praticamente eu fico isolado a importância de que a minha fé ela só vai se nutrir se eu beber junto com os meus com a minha comunidade com a minha eclésia com a minha igreja para não ficar aquela fé do eu sozinho eu sozinho é interessante porque Mateus é o primeiro dos evangelistas que usa o termo igreja nos outros evangelhos nós não encontramos o tema o tema encontramos o tema de comunidade mas o uso da palavra é em Mateus ele fala de igreja mesmo agora eu acredito que Mateus também tem um elemento que vai estar no final da questão do ir de batizar que é recuperar o que é o batismo a fé só é uma fé porque é uma fé comunitária nós expressamos a nossa adesão individual para Jesus ou seja eu fiz uma opção pessoal para Jesus Cristo mas essa opção pessoal só vai se concretizar no batismo ou se oficializar no batismo e aí no batismo nós temos toda a comunidade que vai nos ajudar a viver como batizados eu acho que essa dimensão comunitária deve ser resgatada a partir da nossa experiência batismal o que significa o nosso batismo sendo oficializado dentro desse campo dentro dessa comunidade dessa tradição religiosa que para nós é tradição cristã tradição católica mas cada um como é que vive isso dentro da sua tradição porque a nossa fé também está marcada por isso por uma tradição por uma tradição e essa tradição é repassada também nas relações agora a questão da justiça também que no evangelho e também na tradição judaica e na tradição também do evangelho a justiça é a justa relação justa relação com Deus é a justa relação com o outro é a justa relação também com a natureza com as coisas então o que a gente percebe percebe que a questão quando o Paulo quando o Paulo não quando o Maceus fala de justiça Paulo também quando fala de justiça ele volta a esse termo relacional é como é que nós nos relacionamos é como relacionamos com Deus até às vezes a grande e aí está a questão de ser injusto às vezes que a gente acha que a gente tem que ser deuses e não criaturas e aí temos até briga de como lidar com a nossa limitação porque achamos que nós somos deuses eu lembrava de um Rabino que estava conversando na semana que ele estava comentando que uma senhora diz olha Rabino eu rezo 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 e Deus não me responde ele falou não minha filha Deus já respondeu é não ele falou não a gente sempre acha que Deus tem que se adaptar com aquilo que nós achamos que ele deve fazer na hora que ele deve fazer como ele deve fazer com a pessoa que a gente acha que ele deve fazer mas não contamos que Deus tem a sua hora Deus é livre então a justa relação com ele é isso considerar Deus como Deus como Deus e considerar nós como criatura desse Deus criaturas amadas criaturas cheias de capacidades criaturas a ser lindas maravilhosas mas somos criaturas somos limitados temos as nossas limitações iremos morrer ficaremos idosos então todas essas limitações que é próprio do nosso ser criaturo aceitar esse temporal e essa relação também de dependência com o Senhor e esses olhos fixos em Deus e essa obediência a este Deus a este Senhor que é o tema muito importante da justiça porque as pessoas confundem a justiça talvez essa palavra fica no país de hoje no mundo de hoje fica ligado somente a questão do dinheiro de pagar a dívida não está não é somente isso tanto que o eu me lembro acho que no rodapé não sei se qual é da Bíblia das Bíblias não sei se é da Jerusalém da Ave Maria que coloca justamente que por exemplo no livro do Gênesis até não é é a relação do homem justo daquele homem que obedece a Deus que procura viver de acordo com a vontade de Deus este é o sentido da justiça da grande justiça não é tanto uma relação de balança de pagamento é uma relação de fidelidade a palavra é a fidelidade acho que o termo justiça e fidelidade tem tudo a ver e também essa justa relação com o outro você não transformar o outro num objeto que você pode manipular que você pode utilizar também está aí a visão da justiça como ser cristão como é que você trata as pessoas que trabalham na sua casa como é que você trata a pessoa que está lá no caixa numa padaria no açougue no supermercado as pessoas que você encontra na rua será que ela olhando para você encontra nisso o reino de Deus que esse reino que é uma justa relação com o outro de considerar o outro ser humano também de dar tempo também de dialogar ultimamente a gente está tão ligado a computador ligado a celular ligado a isso e aquilo que a gente não tem tempo de estar com o outro de entrar em comunicação com o outro irmã e o capítulo 24 25 o fim do mundo essas coisas dão medo para muita gente mas daqui a pouco no próximo vlog a gente vai falar sobre a escatologia de Mateus tá bom não sai daí TV Nazaré Amazônia falando para o Amazônia estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré hoje dando prioridade ao mês da Bíblia estou entrevistando recebendo a irmã Zuleita Silvano que a irmã Paulina está falando para nós sobre a Bíblia sobre o Evangelho de Mateus eu vou mostrar mais um subsídio que você pode encontrar nas livrarias paulinas este aqui é outro subsídio né irmã que neste mês de setembro poderá ser utilizado para quem quiser também numa lógica de estudar o Evangelho de Mateus assim que já está aparecendo no vídeo este aqui fala sobre o que irmã? esse é um subsídio que fala sobre a teologia de Mateus e de fazer discípulos meus todos os povos do padre Geraldo Dondici lá de Belo Horizonte de Minas Gerais ele aprofunda sobre o Evangelho de Mateus até interessante não só do mês da Bíblia mas como nós estamos no ano litúrgico que trata Mateus um aprofundamento sobre Mateus uma formação sobre ele eu terminei o bloco anterior falando sobre 24 e 25 de Mateus discurso escatológico explica para nós um pouco aquele que assusta muita gente ou até ainda infelizmente alguém utiliza aquilo ali para meter medo aquela coisa o que é aquilo ali o que é aquele discurso escatológico irmã? o discurso escatológico porque como o Evangelho de Mateus é dividido em discursos são cinco discursos até mesmo porque Mateus faz uma ligação entre Moisés e Jesus o discurso escatológico primeiro tem muitas características chamadas características apocalípticas como eu dizia nós estamos em Mateus num período de perseguição e toda vez que nós estamos em grande período de perseguição nós temos a chamada apocalíptica apocalíptica seria o que? seria a forma de você falar sobre a religião mas que somente esse grupo possa entender por quê? porque você está num momento de perseguição era o que acontecia também conosco num período da ditadura você não podia falar claro então você encontrava símbolos música que tentava disfarçar para que a pessoa tomasse consciência aquele que estava naquele grupo e entendesse mas que todos os outros não tinha condição Chico White fez isso com as músicas dele usava músicas cifradas lindas e na verdade era contra a ditadura mas eram cifradas isso e depois a gente vai perceber ah é por isso que ele fala aquilo e etc então o apocalíptico nasce assim também nesse período de perseguição por isso tem muitos símbolos muito número entra diabo entra praticamente os demônios os anjos e etc porque como nós somos num período de perseguição e um período que você não pode confiar muito em ninguém nem no outro porque você não sabe se o outro vai te acusar ou não nós somos num período do império romano muito forte então além de criar essas imagens nós temos o chamado dualismo muito forte você tem anjo você tem demônio você tem o bem você tem o mal e eles entram em lutas com relação a isso e o discurso escatológico vem para mostrar não o final do mundo como é que vai ser o final do mundo vai ter tudo isso e tal mas justamente o final de Jerusalém a destruição de Jerusalém a destruição do templo então nós não estamos falando o que vai acontecer no futuro mas o que já está acontecendo na nossa realidade e ao mesmo tempo dar força para as pessoas suportar esse momento de perseguição agora esse texto na parte escatológica vai falar para nós o que vai acontecer na parosia Mateus fala sobre isso e nós às vezes achamos parosia uma palavra muito difícil não sabemos o que é mas a gente sempre fala que ele vem Jesus retornará a nova vinda de Jesus onde nós vamos ter a totalidade da salvação é isso que Paulo vê Mateus vê assim ou seja o ser humano está num processo e nesse processo chegará no seu fim que é o fim dos tempos que nós vamos ter a plenitude da presença de Deus plena comunhão com Deus aquilo que Deus sonhou quando ele criou a humanidade quando ele criou o mundo então nessas parábolas nós vamos ter uma parábola no 24 que é muito complicado que vai falar então das tribulações que vão anteceder esse momento do fim dos tempos então não é pra ter medo porque não é o final ainda mas pra mostrar que você tem que ter força porque quem vai manter é o bem não é o mal o bem vai prevalecer fundo essas imagens todas é pra dizer isso Deus e Cristo como venceu a morte e ressuscitou nós também ressuscitaremos e nós iremos vencer a morte e vamos vencer o mal é só ter força pra manter no seguimento de Jesus Cristo primeiro aspecto o segundo aspecto são as parábolas uma das parábolas é a parábola das dez virgens que a parábola das dez virgens se a gente lê assim direitinho percebe que elas estão ligadas a questão do tempo então as cinco virgens imprudentes não trouxeram óleo por quê? porque querem controlar o tempo de Deus quer que Deus age naquela hora enquanto ela tem óleo naquele momento e aquelas que não que elas tem óleo guardam o óleo porque são as prudentes porque não controla o tempo de Deus é por isso que uma não pode dar o óleo pra outra é porque se a gente interpretar diferente essa palavra por que que aquelas cinco que eram prudentes foram tão ruins de não dar um pouco do óleo pra outra por que que as duas não ficaram com a mesma lanterna não a questão é o tempo você não pode controlar o tempo de Deus ele vai se revelar no final dos tempos quando ele quer ele é livre de fazer isso e você não pode controlar você simplesmente tem que seguir a sua vontade é ser conduzido por ele ser conduzido pelo espírito e a última parábola que é muito forte nós temos a parábola do talento mas temos aquela da divisão quando o juiz chega e divide como divide as ovelhas e os bodes e aí ele vai falar pra aqueles que eram bons benditos vem os benditos do pai porque eu estava doente e você foi me visitar e eu estava com fome você me deu comida eu estava com sede você me deu água eu estava no cárcere preso você veio me visitar e aí eles vão falar mas quando é que eu vi tudo isso quando é que você me manifestou e eu nunca fiz isso pro senhor como Deus e ele diz bem quando você fez isso por um pequeno fez a mim e maldito todo aquele que não fez isso então eu acredito que essa parábola nos mostra novamente que o fim dos tempos já acontece no hoje do nosso dia toda vez que você realmente é justo ou seja foi ao encontro sobretudo daquele que necessitava aí estava a presença de Deus na sua plenitude como diz São João da Cruz acredito que diz no final do tempo nós seremos julgados pelo amor por aquilo que você fez por aquilo que você fez ao outro esse sair de si pra ir ao outro ele não vai perguntar pra mim se eu estudei muito Bíblia quanto livro eu sei quantos capítulos eu vou saber e etc mas o que você realmente fez com aquilo que sabe o que você realmente agiu como é que se construiu esse reino agora então não pensar que o fim dos tempos será só quando a gente morrer ou quando acontecer essa parosia etc ele já acontece hoje porque pra nós cristãos o Messias já veio é Jesus Cristo por isso que ele é Cristo ele é o Messias e ele já instaurou esse reino que chama então a cada um e a cada uma de nós a construí-lo no decorrer dessa história nesse mundo que nós estamos então não tenha medo só tenha força de realizar esse projeto de Deus no hoje na nossa história aonde você está sendo então pai de família seja mãe no trabalho na escola no caminho onde você está como é que você está construindo esse reino no hoje é isso que esses textos nos trazem interessante me deixar explicar ficar tão claro como a mensagem ela é palpável e possível de ser colocada em prática não é nada do outro mundo é algo que é desafiador no dia a dia e questionadora eu acho que isso que faz a mensagem da Sagrada Escritura ser atual porque cada dia cada um de nós pode se confrontar com essa mensagem né irmão é isso esse que é o objetivo maior e nós temos como você disse no início nós temos essa felicidade de cada dia poder estudar aprofundar ler a palavra ler a liturgia diária ler no sábado e domingo ler nos lugares de culto ler no dia a dia nós temos acesso a isso então às vezes a gente perde essa oportunidade de poder se alimentar de uma riqueza imensa que é essa palavra e dela nos sustentar também no dia a dia eu acho que um outro elemento que a leitura orante e a caminhada bíblica nos fez é justamente a leitura orante como é a leitura orante a leitura orante da bíblia é justamente isso pegar o texto ler o que o texto diz ler o texto depois o que esse texto diz para mim não é o que ele diz para minha vizinha para o meu marido para isso mas o que ele diz para mim como mudança como caminho divina e o que ele me faz a dizer a Deus ou seja como nós vamos fazer essa oração a Deus com esse texto bíblico aqui em Belém do Pará vocês vão encontrar muita gente tem esse grupo que a Lourdes trabalha com Bíblia em Comunidade que está fazendo isso nas casas a leitura orante nas famílias nos prédios então é um momento também de um aprofundamento bíblico era uma prática dos monges e dos padres da igreja primitiva da patrística que a partir também com Carlos Mestre que sempre trabalhou Bíblia Carlos Mestre sim, famoso isso no ano 80 90 ele traz essa prática para a vivência também das comunidades de um aprofundamento da Bíblia mas de forma orante rezando essa Bíblia não é tanto um aprofundamento um estudo mas um momento de profunda oração com essa palavra a Bíblia é como um alimento isso a Bíblia é como um alimento como um aprofundamento e irmã existem alguns outros livros que a senhora poderia indicar normais que quem quiser iniciar um estudo bíblico deveria buscar o que? ah, nós temos então como eu disse nesse projeto Bíblia em Comunidade chamado Visão Global são vários fascículos são 15 fascículos que trabalham cada fase da Bíblia então nós temos uma parte introdutória depois temos os Patriarcas o período então Exodal Tribal da Monarquia e assim vai até o período final do Império Romano com o livro do Apocalipse que é outro livro marcado pela Apocalíptica temos esses livros que são de Teologia então temos vários de Teologia Teologia de Mateus de Marcos temos Teologia da Presença da Aliança Teologia da Comunicação saiu agora Teologia Espiritual que no próximo ano será estudado aqui sobre a experiência espiritual na Bíblia também o método que para nós Paulina é muito forte do caminho verdade e vida dentro do contexto bíblico então existe essa coleção existe também vários livros de introdução à Bíblia que seria bom quem quiser começar ler um livro de introdução isso não é isso irmão existe um livro também chamado de introdução como ler a Bíblia da irmã da irmã Romy que escreveu sobre é um livrinho verde até pequeno dá para ler assim rápido que dá uma introdução à Bíblia e também o VG esse primeiro o VG1 que é do Bíblia em Comunidade que dá uma visão geral uma introdução sobre a Bíblia depois como eles são fascículos a pessoa vai lendo aos poucos cada parte vai acompanhando também com os textos bíblicos essa coleção da visão global tem roteiros em cada tema tem um roteiro para a gente acompanhar no estudo e no aprofundamento isso facilita muito e o subsídio do mês da Bíblia que foi já apresentado e esse de Mateus nesse ano que também é um subsídio bom de aprofundamento algumas pessoas também perguntam sobre traduções da Bíblia quais a senhora sugere para quem está iniciando uma tradução mais rebuscada menos rebuscada quem está iniciando ultimamente nós acompanhamos sempre a Bíblia de Jerusalém que é uma Bíblia que para nós tem uma tradução boa também tem notas notas de rodapé que explicam uma outra é a própria Tebe que é uma Bíblia já para quem tem um aprofundamento a única dificuldade às vezes são com nome porque eles transliteram os nomes em hebraico e grego então às vezes a pessoa não localiza aquele personagem que estava acostumado por exemplo Isabel ele é transliterado do grego para Elisabete então você vê Elisabete onde estava Isabel que eu estava acostumado mas também é uma boa tradução a CNBB está com uma outra tradução boa tem também a Bíblia Pastoral que acabou de sair a nova Bíblia Pastoral que é uma outra dica de aprofundamento eu acredito que seria essa até sair a nossa Bíblia a nossa Bíblia de Paulino eu gostei muito da Bíblia do Peregrino do Peregrino também é muito boa por causa dos comentários do Alonso Shecker ele tem assim comentários enormes que facilitam muito o aprofundamento ela é quase um livro de introdução é contando as notas de rodapé mas eu acredito que a gente vai indo numa livraria uma livraria Paulinas ou qualquer outra e pede uma Bíblia contando a sua caminhada a pessoa indica aquela que será a melhor no fundo todas as Bíblias são boas como tradução como conteúdo acredito que são assim mas o importante é a gente ler não só ter a Bíblia mas ler a Bíblia pegar essa Bíblia e ir lendo aos poucos não precisa de ler assim do Gênesis até o Apocalipse começa pelos Evangelhos vai pelo Evangelho de Marcos é esse que são mais fáceis para nós vai para as Cartas Paulinas vai lendo as histórias conhecendo também os personagens eu acredito que seria isso se a gente for lendo aos poucos quando chegar no final do ano você já leu quase toda a Bíblia existe até um método que se você ler um capítulo por dia e ler praticamente o capítulo do Novo e o capítulo do Antigo Testamento do Novo e do Antigo Testamento no final de um ano um ano e meio você já conseguiu ler todas toda a Bíblia então eu acredito que também isso para nós cristãos nós não conhecemos a Bíblia porque às vezes também não lemos o texto o texto bíblico não lemos outras histórias da Bíblia e não procuramos às vezes esses cursos então alerto para procurar ler e também aprofundar com todas essas oportunidades que a Hidiocese já dá de formação bíblica lá no seminário de formação bíblica nos grupos que nós vamos tendo de formação bíblica nas livrarias nós tivemos há pouco tempo esse curso sobre o mês da Bíblia mesmo então está antenado a tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor e participar também nas paróquias acredito que deve ter as paróquias proporcionam é verdade que temos que procurar também a formação passou a época já de que não havia mais a formação mas também se queixava o povo se queixava no passado não havia tanto hoje já não é mais desculpa temos livros temos formação temos gente que promove e também ir atrás como o Paulo falava primeiro a gente tomava leitinho mas agora já está na hora de tomar um caldo mais sólido alguma coisa assim mais sólida está certo irmã Zuleika muito obrigado pela sua participação eu que agradeço sucesso no seu trabalho muito obrigada nosso programa está sempre de janela aberta para o serviço de animação bíblica sempre é um prazer entrevistá-lo e principalmente falar de Bíblia a gente fica muito feliz pelo seu trabalho e 30 segundos para suas considerações finais por favor eu agradeço por essa oportunidade aqui novamente na janela aberta e que você possa sempre perceber que a Bíblia é essa janela aberta que nos abre novos horizontes nosso novo caminho e nesse mês da Bíblia essa janela aberta será Mateus que vai abrir para novos horizontes então eu sei que aqui se trabalha muito se estuda muito com o sírio de Nazaré mas que podemos ver também em Maria essa discípula missionária e aprofundar através de Mateus essa grande discípula que foi Maria então eu agradeço por essa oportunidade que você possa sempre mais se aprofundar nessa Bíblia que é esse alimento que é essa palavra que é como eu disse essa janela aberta que nos abre nos fortalece é a seiva que nos faz nos dá essa vitalidade para toda a nossa ação pastoral e para a nossa vida tá certo irmão muito obrigado muito obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje e até a próxima segunda em mais um janela aberta até lá tchau tchau